Olha o flagra, hein? O Tony Ramos curtiu um passeio bem romântico. Só que além de levar a mulher, gente, ele levou também a sogra. É isso mesmo. Dá só um olhar. Falando em namorado, segura o milionário, hein? A ex-Big Brother Francine foi flagrada, dividindo o Max com uma outra loira. E a mulherada está enlouquecida, viu, gente? A Rita Cadillac invadiu uma casa de swing com a Boing Boing, a Tami, a Cleo e a Carol Miranda. Agora dá uma olhada no que aconteceu. Direto de Salvador, Beto Jamaica quer segurar o tchan com a Sheila Carvalho e a Sheila Mello. Confia. O dia dos namorados está chegando, hein? Mas a Luísa Brunet vai entregar pra gente por que ela ficou dois anos sem fazer sexo. Dá uma olhada. Ah, gente, ela tem MP3, MP4, webcam. Pode baixar seus vídeos e suas músicas da internet, é. Olha, a mais vendida do Brasil. E o Juarez aqui vai dar um desconto pra você aí de casa. Vamos dar um descontão agora? Se não me preocupar o preço que está no vídeo, vou dar a volta pra você ter a Tecpix, a fumadora mais vendida do Brasil. Um descontaço de 250 reais. Só? Vai reclamar. Não, 200 não é muito bom. Mais, 300 reais, 300. Não, mais. 360 reais, gente. Ai, gente, 360 reais de desconto. Corre, pega o telefone que ele vai ganhando e diminui o desconto, hein? A parcela de R$69,90 está no vídeo. O preço normal nós vamos tirar 360 reais pra você. Está falado, hein? Ela cai pra R$39,90. Está falado. Promessa é dívida, a gente vai cumprir. Liga agora, você ganha os 360 reais de desconto. Não põe a mão no bolso, é zero de entrada e entregue imediato. Agora, depois de cinco minutos, esse desconto vai acabar. Você tem só cinco minutos pra ligar. Zero, oitocentos. Sete, 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 sete mil horas. Sete equipamentos, Viri? Sete em um. Filmadora, câmera digital com 12 megapixels, gravador, webcam, pendrive, MP3. Aí você vai ouvir músicas. MP4 também. Vai baixar vídeos da internet. Super legal. Ela tem controle remoto, tem fones de ouvido e tem mais uma porção de acessórios. Você liga agora, não dá entrada nenhuma. Ganha sim 360 reais de desconto. Na hora e mais um presentão, hein? Entrega na porta da sua casa de qualquer lugar no Brasil. Grátis, gente. Mas tem que ligar agora que a ligação também é grátis. Zero, oitocentos, sete, sete, sete. Sete mil. Aproveita o desconto. Ok, ok. Amanhã é o casamento da Débora Secoso. Não, seja muito feliz. Não, pensa em festa, não é? Seja muito feliz, Débora Secoso, com seu futuro marido, o jogador Roger. Agora, ele estava na praia hoje com outra mulher, hein? Era filha dele, né? É isso aí. A Lara, filha dele. E a súbia quase saiu, Débora, na praia do teu futuro marido. A gente volta amanhã com TV Fama. Beijo agora. No frio, não saia da Rede TV News. Boa noite.